Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a resenha da base vegana da Maxi Love A base vem nessa embalagem aqui, já fazia algum tempo que eu queria testar uma base vegana e aí encontrei essa da Maxi Love que me chamou muita atenção pela embalagem eu achei a embalagem dela super simpática, esse verde clarinho com um pouquinho de dourado o vegano aqui ó, bem na frente pra não ter dúvidas de que você realmente tá comprando um produto vegano na loja que eu fui tinham apenas 4 cores dessa base e depois também eu dei uma pesquisada no site da Maxi Love e também encontrei apenas 4 cores, então acaba que é uma quantidade pequena de cores pra uma base sendo que a gente tem tantos tons de pele nesse Brasilzão enfim, eu acho que pode ser uma coisa que a marca vai investir mais daqui a algum tempo a gente sabe que não é um processo assim tão fácil, mas tomara que essa gama de cores seja ampliada em breve eu comprei a cor 42, foi a cor que mais se aproximou ao meu tom de pele apesar de não ter ficado perfeito, eu achei que depois com o uso, sabe, quando ela assenta na pele fica um tom bem tranquilo, legal, esse era o tom mais claro também que eu testei na loja então eu acho que mesmo não sendo o tom exato, exato da minha pele eu consigo fazer algumas correções e aí ele se torna totalmente usável bom, a caixinha é essa aqui, como eu mostrei pra vocês, tá vendo? uma corzinha bem simpática, eu curti muito essa embalagem dela e aí ela vem nessa embalagem aqui que inclusive é muito parecida ou igual a embalagem da base de alta cobertura também da Maxi Love aqui na frente não tem nenhuma informação dela ser vegana mas aqui atrás a gente pode ler, não sei se vocês vão conseguir ler mas aqui atrás está escrito na etiquetinha Base Mate Vegana ela é uma base oil free e também promete alta cobertura vocês podem ver aqui, gente, eu tô de cara limpa e eu tenho muitas sardinhas, eu tenho um pouquinho de melasma aqui nessa região da testa tenho melasma aqui no buço e eu tenho uma diferença de cor aqui do colo para o rosto isso porque eu uso muito protetor solar então é normal ter essa diferença, né, do rosto para o colo eu vou aplicar essa base com um pincelzinho assim, kabuki, mais arredondado e vamos começar aqui a aplicação vou colocar uma gotinha aqui na mão mesmo, tá? só um pouquinho e vocês vão começar a ver, ó tá vendo que ela tem uma diferença de cor para o meu rosto a primeira impressão que eu tive quando eu apliquei ela é que ia ficar muito, muito escuro tem uma diferença de cor mas conforme ela vai secando, né, se adaptando à pele o tom dela vai se adequando melhor agora eu vou colocar mais um pouquinho para a gente aplicar na região aqui da testa aqui no nariz eu também tenho as sardinhas ela praticamente some com elas também passar aqui na região das olheiras para a gente ver como que vai ficar essa cobertura nessa região vocês podem ver que também disfarça bastante as olheiras o meu melasma aqui na região do buço também some bastante ela está bem amarelada ela tem um tom, assim, bastante forte o subtom dela meio amarelado, sabe? e aí para a gente sanar essa diferença de cor que eu tenho do rosto para o pescoço e colo eu já puxo aqui um pouquinho dependendo da roupa que eu vou usar da ocasião, se eu tiver que estar muito bem maquiada o ideal seria puxar ela até mais ou menos essa região para a cor ficar bem certinha é engraçado que a primeira impressão que eu tive quando eu usei ela foi, assim, um susto, sabe? fiquei pensando, nossa na loja experimentei um pouquinho, assim, na lateral ficou um tom um pouquinho escuro mas nada demais e aí quando eu coloquei ela provavelmente é a mesma luz que vocês estão vendo agora o tom dela ficou muito diferente ficou parecendo estar muito mais escuro eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? porque, né, a gente compra o produto e a gente quer que dê certo a gente não quer que fique no tom errado ou que seja um produto que a gente não curta e aí eu falei, bom, vou passar ela toda no rosto vou esperar um pouquinho até ela sentar na pele e aí depois eu tento fazer essa correção com o corretivo vocês podem ver aqui que as minhas sardinhas, o meu melasma ele praticamente sumiu então, em relação à cobertura da base é uma cobertura realmente boa considero uma base de alta cobertura, sim uma das coisas que eu gostei bastante nela além da alta cobertura é que apesar dela ser uma base mate ela não deixa a pele com aquela aparência seca ela deixa a pele com um viço, sabe? você sente que a sua pele está matificada mas que não está aquela coisa que fica, sabe? muito carregado, muito seco não sei explicar bem a palavra pra vocês mas eu acho que é uma pele matificada mais natural, sabe? não é nada muito forçado, sabe? então eu curti bastante isso agora a gente vai fazer outro teste que é o teste da transferência e esse teste nós vamos pegar um lencinho lencinho normal, lencinho de papel, papel higiênico o que você tiver em casa e eu vou fazer aqui, ó umas batidinhas pra gente ver a transferência dela na pele seca, tá gente? vocês podem ver aqui, ó que mancha um pouquinho isso eu achei também no primeiro uso achei que ela tem a cobertura muito boa mas ela transfere assim um pouquinho mesmo na região da testa também transfere um pouquinho e aqui a gente está usando também a pele só com a base eu não passei primer, só lavei com sabonete e não fiz aplicação de nenhum tipo de pó de repente você aplicando um primer ou usando uma camada de pó esse problema seja sanado mas a princípio a gente está aqui pra testar a base a funcionalidade da base em si só e aí, ó vocês podem ver que a luz aqui de fora está mudando um pouquinho e vai variando o tom dela, né? então vamos só fazer mais um pouquinho aqui dar mais uma espalhada e eu vou fazer a maquiagem completa pra vocês verem que depois essa diferença de cor esse tom mais alaranjado, mais amarelado ele vai mudar um pouquinho eu vou começar aplicando o corretivo o corretivo que eu vou usar é o corretivo da Tracta, ok? e esse corretivo, ele também vai ajudar a amenizar ainda mais esse tom meio amarelado que deixa um pouquinho aqui vou usar o mesmo pincel que eu apliquei a base só espalhando esse corretivo bom, com o corretivo já melhorou bastante, né gente? eu não vou aplicar pó, ok? eu vou aplicar só contorno, blush vou passar um pouquinho de rímel e fazer o ajuste da sobrancelha pra gente ver uma maquiagem básica, tá bom? e essa questão que eu falei pra vocês de mesmo a base sendo mate ela deixar um viço na pele vocês podem perceber agora quando a gente vai finalizando a maquiagem que ela realmente deixa esse viço um pouquinho de brilho mas aquela coisa da naturalidade, sabe? da pele então isso, gente, pra mim foi um ponto crucial pra ficar apaixonada por essa base, tá? vamos agora para a sobrancelha sobrancelha pronta agora a gente vai aplicar um pouquinho de rímel também pra tirar um pouquinho da base que sempre fica nos cílios, tá bom, gente? então vocês podem ver aí que já dá uma grande diferença, né? só a sobrancelha o blush e o bronzer e, gente, eu vou confessar aqui pra vocês todo produto tem seus defeitos cada produto se adapta de um jeito em cada pele mas essa base, gente eu curti muito, muito, muito mesmo ela tendo um pouquinho de transferência eu achei que ela tem uma cobertura muito boa gostei dessa parte que é muito importante pra mim dela não deixar a pele mate mas aquele mate muito carregado é uma base de alta cobertura porém tem um acabamento muito natural vocês podem ver agora, ó que completando só essa parte do bronzer, blush, rímel e sobrancelha já deu uma igualada no tom pra gente finalizar mesmo agora vamos só com um batonzinho vou passar um tom mais rosadinho só pra tirar essa cor de base da boca então, gente, é isso o que eu posso dizer pra vocês é que essa base tá super aprovada curti muito o acabamento dela gostei muito da cobertura e a durabilidade dela também é muito boa o primeiro teste que eu fiz com ela eu apliquei ela às 4 da tarde e tirei às 11 da noite e ela estava intacta, tá bom? a base não manchou a pele não deixou nenhum tipo de falha mesmo sendo um dia quente apesar dela ter esse lance da transferência no papel eu considero que não é um ponto tão negativo porque eu acho que quando a gente passa uma maquiagem a gente não vai ficar a todo momento, né ali, mexendo no rosto passando papel ou algo do tipo a gente coloca a maquiagem e a gente permanece ali diva que é pra maquiagem durar até o final acredito também que esse problema da transferência pode ser amenizado com a aplicação de um primer com a aplicação de um fixador de maquiagem também é uma base que vale a pena ser testada o preço dela é muito bacana acabei não falando o preço pra vocês mas eu paguei R$16,90 em uma base que tem uma cobertura muito boa e gente, o vídeo foi esse agora eu finalizo esse vídeo aqui, ó me achando com a pele super bonita com esse acabamento muito natural eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você já testou, se você quer testar se você quer tirar alguma dúvida deixa aqui nos comentários, beleza? que a gente pode se ajudar um beijo grande pra vocês até o próximo vídeo e tchau, tchau!